olá pessoal hoje eu vim aqui para mostrar a beleza das flores da rossélia vermelha uma planta muito ornamental que fica aqui no pátio do quintal do tapiri amazônia gente mas antes de mostrar em detalhes a beleza dessas flores eu irei mostrar também a interessante e uca variegada gente esta planta era um sonho meu fazer muito tempo gostaria de adquirir ela mas infelizmente além ainda é um pouco é rara aqui na minha região não sei se em outros lugares a gente encontra ela com mais frequência mas aqui nós encontramos bastante a iuca toda verde a variegata é um pouco mais difícil então eu adquiri esta aqui que já não é mais uma muda ela já é uma planta é mais adulta ela já está adulta agora vejam só se não são lindas as folhas elas são assim verde com as extremidades brancas tornando a variegata né muito é interessante esses detalhes aí o que a gente ela é uma planta que ela dá é uma arte floral muito linda uma arte bem grande bem comprida com flores brancas mas demora bastante ela vai florir assim mesmo já sendo uma planta adulta está aqui ela ainda vai demorar bastante para florir mas eu espero assim vou cuidar com todo carinho para que ela não demore tanto porque uma flor muito linda perfumada também um perfume suave e que eu vou assim ficar muito alegre quando ela florescer sem contar que é só as folhas mesmo sem as flores né ela já é uma planta muito ornamental ela é uma planta muito linda e aqui gente vou mostrar através desse mix que eu fiz neste vaso é um vaso de cimento um vaso assim também bem interessante bem bonito aqui meu sapinho e meu jabutizinho é uma sapinha muito antigo ele já está até sem os olhos acho que foi só o sol solzinho que tirou esses olhos dele com ele é de cimento tá mas ele ainda tá aqui resistindo é fornecendo né beleza para o pátio aqui no quintal bom gente aqui esta que é um livro um livro roxo que também dá uma flor assim um rosa claro mas no momento ele está sem flores mas só essa cor linda roxa é já o torna-se muito ornamental gente é um livro muito bonito tanto que eu fiz esse mix onde plantei o planteio ele né o lírio a rossélia e esta linda tumbéria de flores brancos que também é uma planta ainda um pouco rara nesta cor porque ela existe na cor roxa e na cor é rosa na cor roxa e cor rosa gente ela é um pouco mais mais comum encontrar mas essa branca que também a gente já encontra em algumas floriculturas aqui ó coisinha mais linda essas flores todas brancas com meio vermelho em forma de cálice né ao lado do lindo lírio dá pra vocês verem assim como o lírio ele se destaca esse roxo bem forte gente é os cachorros dos vizinhos começaram a latir o solzinho tá acompanhando o solzinho é assim mesmo ele é muito esperto ele percebe tudo aqui dá pra ver a tumbéria né que eu tô falando o arbusto ele é em forma de arbusto que tá meio amarelinha devido ao sol sol tá muito forte gente aqui no pátio e as flores no momento ela está com seis flores quando ela fica bem florida a gente fica um espetáculo fica todas toda branca assim aqui fica lindo mix aqui mais embaixo eu tenho também esta x hora de flores brancas ela está em final de floração tá está acabando a floração dela aqui dá pra vocês verem aqui todos eram buquês de flores todas já caíram em breve virão novas flores também uma x hora muito interessante muito ornamental gente antes de continuar eu gostaria de pedir que vocês deixem seus likes né seus joinhas que ainda não é inscrito se inscreva no canal pois assim vocês estarão ajudando o quintal do tapiri amazônia se desenvolver a crescer cada vez mais e eu agradeço muito pela participação de todos aqui gente eu tenho também este cacto é popularmente conhecido como poltrona de sogra ele é um cacto bem grande os espinhos marrons bem espinhudo eu vou colocar minha mão aqui pra vocês verem como ele está muito grande esse cacto bem grandão é ele está neste suporte aqui esse suporte assim eu adquiri em brechó eu ajeitei ele estava bem ferrujado eu ajeitei pintei de branco ficou bem bonito só que agora também é a pintura já está saindo porque ele fica aqui fora no pátio pega sol e chuva então já está ficando ferrujado novamente tem que pintar porque ele é também assim um suporte muito ornamental fica assim um charme o cacto nele bom gente é esta aqui é a érica esta érica ela tem uns 10 anos comigo aqui no pátio do quintal do tapiri amazônia é uma das primeiras plantas que eu tive mais dez anos também uma planta muito ornamental que gosta de muito sol tá tem que deixar bem no sol porque se não deixa no sol pode até não morrer mas assim ela não se desenvolve não fica bem bonita aliás todas as plantas que eu estou mostrando aqui são plantas de pleno sol por isso que elas estão aqui no pátio então vamos lá gente passar mais uma vez aqui pra me continuar mostrando e chegar até lá na nossa linda rossélia aqui ela está assim bem eu poderia dizer bem esparramada né bem grande isso é muito bom gente você sabe porque porque a rossélia ela não é só assim ela não serve só para ornamentar o ambiente ela tem uma serventia muito importante no meio ambiente que é servir de alimento o néctar dessas flores dessas pequenas flores em forma de cálice ele serve de alimento para os passarinhos principalmente para os beija-flores olha gente que lindo então beija-flores eles chegam aqui e se alimentam do néctar dessas pequenas flores então eu peço gente que todos né a todos as pessoas que amam as plantas que cultiva em roélia em suas casas no pátio nos quintais porque assim nós vamos estar ajudando na alimentação dos passarinhos que hoje em dia principalmente quem cultiva é nas grandes cidades no caso aqui o tapiria é pintal do tapiria amazônia ele fica é numa grande cidade que é Manaus eu sempre digo que é um oásis no meio de Manaus então os passarinhos eles vêm no quintal eles vivem no quintal para se alimentar do néctar das flores das frutinhas que eu cultivo também o cultivo é frutíferas também então é muito importante a gente é cultivar essas plantas que servem de alimento para os passarinhos pois assim nós estamos ajudando nem a preservar o meio ambiente então gente é isso que eu tenho hoje para mostrar para vocês e fiquem todos bem e até o próximo vídeo